A Universidade de Brasília sediou a comemoração dos 20 anos de cooperação entre o Brasil e a União Europeia. Embaixadores de diversos países estiveram presentes no evento. 20 anos de cooperação significa dezenas e dezenas de projetos de cooperação em concreto. Nós trabalhamos com o Brasil em todos os domínios, em todos os biomas. Trabalhamos em projetos de desenvolvimento rural, trabalhamos em projetos de defesa do meio ambiente, trabalhamos em projetos de defesa e promoção dos direitos humanos. Enfim, temos uma gama muitíssimo alargada de atividades ao longo destes 20 anos. E nós hoje, 2015, o nosso dever é prestar uma pequena homenagem ao passado e pensar em programar o futuro. Durante a cerimônia, foram ressaltadas as pesquisas em diversas áreas feitas em conjunto pelo Brasil e países da União Europeia, além da presença de estudantes estrangeiros na universidade. Me parece simbólico comemorarmos essa data na Universidade de Brasília. Me parece que esse contato acadêmico é uma das formas mais efetivas de fazer diplomacia. Mandarmos nossos alunos para a comunidade europeia, recebermos os alunos. Então, a Universidade de Brasília está muito aberta a esse processo e a gente se sente super honrado de fazer essa comemoração aqui no Auditório da Reitoria.